Sejam muito bem-vindos ao Mandara Kauai, empreendimento pé na areia, aqui na região do Porto das Dunas. Simplesmente um dos condomínios mais exclusivos aqui do Ceará, consequentemente um dos mais, se não o mais luxuoso empreendimento de praia aqui da região. Hoje vocês irão conhecer um apartamento maravilhoso, totalmente projetado, está um brinco. Eu tenho certeza que vocês irão curtir cada detalhe. Venha comigo conhecer esse fantástico empreendimento. É um espaço com muita vida, muita natureza, muita área para você confraternizar, passear com as crianças, com a família, com os amigos. Logo aqui, à minha frente, a gente encontra esse lindo lago. Aqui, à minha frente, temos um salão de festas, bem amplo, muito bonito, para você confraternizar com muito estilo, com toda a sua família. Nessa outra extremidade, a gente encontra uma academia, um espaço mulher e um spa. Todos os ambientes equipados, decorados, em cada detalhe, preocupado para gerar aquele bem-estar e aquele conforto que o condomínio naturalmente irá oferecer. Um pouco que vocês já viram nas imagens, devem ter percebido o porquê de tantas famílias terem decidido vir morar aqui na região do Porto das Dunas. Percebe? Estamos a 20 e poucos quilômetros de Fortaleza, 22, 23 quilômetros. Olha o estilo de vida que esse condomínio oferece no dia a dia para você e para toda a sua família. Um espetáculo, não é verdade? Olha aquele clima, aquele aspecto. Parece que estamos em um resort, estamos de férias. Não é à toa que muita gente que mora aqui nessa região costuma mencionar. Eu moro onde você tira férias. Como não estar de férias diariamente nessa energia, nessa vida, você percebe aquela positividade do ambiente. Isso aqui, gente, é um valor imaterial. Você conseguir apreciar e desfrutar diariamente de ambientes desse formato. Olha só quantos parquinhos que tem para as crianças. O condomínio possui uma área de 87 mil metros quadrados. Então é muito espaço e naturalmente eu não vou conseguir passear dentro dele para mostrar a vocês em detalhes. Senão o vídeo iria ficar muito longo, não é verdade? Qual outro condomínio você encontra isso daqui? Olha só o espetáculo que é a piscina aqui do Mandara Kawai. Gigante, né pessoal? Parece até mesmo um parque aquático. Sem dúvidas aqui você irá encontrar muita vida, muita alegria, as famílias, os amigos, as pessoas se confraternizando. A vista que nós temos daqui também dá para ver o mar, inclusive. Detalhe, saindo aqui você já acessa o banco de areia e já tem acesso diretamente à praia. Isso aqui é qualidade de vida, é estilo de vida. Entende agora? Porque muita gente tem optado morar, viver aqui a 22, 23 quilômetros aproximadamente de Fortaleza. Olha só o lago, como está bonito aqui na lateral. Você pode observar o tanto de verde que tem aqui dentro do condomínio. Sem dúvidas pessoal, isso daí gera muito valor agregado ao condomínio. O Mandara Kawai, como eu havia dito, é um dos mais exclusivos e luxuosos condomínios pé na areia, condomínio de praia, aqui do Ceará. Vamos lá para o apartamento. Vale ressaltar que todos os blocos possuem seu elevador. Então isso aí é muito importante. Aproveite e já curte o vídeo, se inscreve no canal. Toda semana um imóvel diferente. Vou tirar aqui o calçado. Então vamos lá conhecer esse belíssimo apartamento. Pessoal, dá só uma olhadinha no espetáculo desse apartamento. Como eu havia mencionado, o apartamento possui 148 metros quadrados. Olha a decoração deste imóvel. Olha o projeto de iluminação, como ele foi personalizado. Preste atenção nos detalhes e o espetáculo da vista que nós temos daqui de dentro do apartamento. A pedra dessa mesa em granito azul, um espetáculo, não é verdade? As cadeiras com essa tela aqui, aquela mistura do retrô com o moderno, né? Ficou bem imponente o ambiente. Olha a luminária da mesa também, a elegância dela. Cuidado que se teve com essas luminárias, como ficaram bonitas aqui na parede, né? Realmente é um apartamento bem peculiar. Então reparem só nessa cristaleira aqui por trás, o espetáculo dela. Esse projeto de iluminação. Imagina a noite, uma noite de confraternização aqui com os amigos. Realmente, para a total diferença, esse projeto de iluminação, não é verdade? Vale ressaltar que a sala de estar e a sala de jantar possuem aproximadamente 45 metros quadrados. É muito espaço, não é pessoal? Olha o espetáculo que ficou esse espaço de TV, espaço da sala de estar. Sofá com aquela cor bem clean, né? Um cinza bem clarinho. Olha os móveis assinados também. Muito bonito esse rack, particularmente, eu achei ele bem exclusivo, né? Como ficou charmoso esse painel aqui em madeira. O detalhe da iluminação também, sem dúvidas, está deixando o imóvel requintado. Muito bonito e bem elegante. Está gostando? Todo o apartamento é climatizado. Na sala de estar e na varanda, possuímos aparelho K7 para climatizar o ambiente. Agora vamos conhecer o coração desse apartamento. E, gente, dá só uma olhadinha no tamanho dessa varanda. Estamos falando aí de aproximadamente 38 metros quadrados. É muito espaço, sem contar esse belo visual que a gente tem para o mar. É um apartamento único e exclusivo aqui no Mandara Kawai. Temos essa bancada aqui também gourmet. Olha só, já com a cervejeira e uma adega muito bonito. Móveis espelhados, esse ripado de madeira. Temos móveis assinados também por Jader Almeida. Toda a varanda do apartamento, com cortina de vidro, outro diferencial do imóvel, que já possui essas cortinas persianas para deixar aquele conforto ambiental e trazer também privacidade para a família nos momentos que achar mais adequado. Um dos diferenciais desse apartamento é que a cozinha se comunica com a varanda gourmet. E, olha só, que espetáculo. Então, a gente já está acessando a cozinha. Olha como ela está linda, com esses detalhes, os móveis projetados em tom azul. Ficou muito bonito, bem diferente. Já tem essa mesinha aqui com três lugares para comidinhas rápidas, aquele café da manhã gostoso. Os detalhes do projeto de iluminação, os móveis espelhados, como ficou bem moderno, né? Ficou bem requintado. Já temos aqui um cooktop inox, muito bonito também, com quatro bocas. Esse forno embutido no móvel projetado. Olha o detalhe dos acabamentos dos puxadores. Essa geladeira imensa, com 403 litros, que também irá ficar no apartamento. E, linkado à cozinha, temos essa área de serviço. Também a bancada muito bonita, os móveis projetados também. Temos esses armários aqui também para dar suporte à área de serviço. E, aqui, a dependência para seu funcionário ou sua funcionária. Mas, neste caso, o proprietário fez ela de forma reversível, pois tem uma porta que tem que dar acesso através da sala de jantar. Vamos conhecer, agora, a primeira suíte do apartamento. E, olha só como ficou bem distribuída a questão aqui desse quarto. Isso que eu chamo de aproveitamento do espaço. Está vendo aqui duas beliches, né? Nesse projeto conjugadas. Quatro camas. Será que são quatro camas mesmo? Dá só uma olhadinha. O que é que nós temos aqui embaixo? Ainda temos outras duas camas embutidas, né? Dois colchões. Para você poder recepcionar com muito espaço e conforto os seus convidados, os amiguinhos dos seus filhos. Como ficou bonito o projeto dessa segunda suíte. Aquele verdinho bem clarinho, projeto de iluminação, esse ripado de madeira também, deixou o ambiente bem elegante. E essa suíte, na realidade, ela atende quatro pessoas para dormirem aqui de forma bem confortável. Pois aqui embaixo, também dessa cama, encontramos um outro colchão para você poder recepcionar com aquele conforto todos os convidados. E logo na sequência, encontramos esse lindo lavabo. Olha a decoração dele, esse revestimento das paredes, projeto de iluminação no ripado de madeira, a pedra que foi utilizada nesse espaço do lavabo. E agora, a suíte master, a suíte principal. Olha só o espetáculo dela, pessoal, como ela é bem personalizada. Olha os detalhes aqui dessa parede, logo no acesso, deixa o ambiente bem bonito, bem moderno. Cuidado que eles tiveram com esses móveis projetados, projeto de iluminação. Vocês conseguem reparar a boa energia, como o apartamento ele é leve, bem personalizado, bem decorado. Reparem que já temos uma cama king, muito espaço, dois criados mudos na lateral. Olha o que foi feito aqui na cabeceira da cama, projeto de iluminação. Realmente fica bem bonito, aquele ambiente bem confortável. Por trás dessa cortina, pessoal, temos uma ampla janela, com vista para o mar, a mesma vista que temos da varanda principal, que vocês já conheceram. E linkado com a varanda, essa suíte master, ela possibilita o acesso para a varanda através dessa esquadria. Percebem a importância de uma planta bem pensada, uma planta bem inteligente, com fácil circulação entre os ambientes. Realmente faz toda a diferença no dia a dia de uma família. Música Essa área daqui é a área externa do condomínio, onde conseguiremos ter acesso à praia. Então, logo aqui na minha esquerda, já encontramos dois campinhos de vôlei de areia, bem legal, para as pessoas curtirem aqui um pouquinho. A minha direita também, essa área verde, essa área com jardim, também tem um campinho de vôlei de areia, bem bacana. Olha a energia positiva desse lugar, minha gente. Isso aqui realmente é um espetáculo. Olha o visual que vocês estão tendo para o acesso à praia. Realmente atrai aquele sentimento de que estamos em um resort. Isso aqui, sem dúvidas, é um espetáculo. Traz aquela energia, aquele sentimento de alegria, de bem-estar, de conforto, segurança. Já imaginou você poder desfrutar de tudo isso daqui? Música Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau! Música